Mitos, hoje eu vou testar três skins para trollar meus amigos no Murder Mystery 2. É, essa skin aqui, gente, é minha skin normal, ou seja... Olha, o Pampão é o Murder! Ou seja, ela não é nem um pouquinho boa para se esconder. Mas mesmo assim, eu vou tentar. A Emily ficou toda caidinha aqui no chão. Pampão, você é muito malvado. Eu estava de boa com o gatão. Eu sou malvado. A Emily está naninha, cuidado. Eu sou muito do mal. É, deixa eu dormir que o Pampão foi muito malvado comigo. O que acontece? Tem um Murder à solta. E ele é... Gatão, você pode abaixar essa arma para falar comigo? Você está me dando medo. Tá bom, vamos lá. O que acontece? Tem um Murder à solta. E aí o Murder, ele arremessou uma faca assim, ó. Ó, vou fingir que eu sou a faca. Aí a Emily estava aqui e aconteceu isso aqui, ó. Eita, eu morri. Ah, ele deixou o legado dele para... Nossa! Pampão! Não acredito que você vai ganhar. Do Bimiu. Esse skin aqui não é nem um pouquinho bom para se esconder. Então, vamos para a primeira skin da lista de hoje. É o Moquito! Nossa, o Moquito está muito escondido. Ô, Pampão, pode ir lá tomar um banho. Vai embora, porque já era. Você não vai encontrar ele de jeito nenhum. Você não vai encontrar. Eu aposto que você não vai encontrar. Pampão, olhos laser achou o rapaz. Ele é hacker. Pampão, você comprou a habilidade do raio-x, Pampão. Não, a única coisa que eu sei fazer é isso aqui, ó. Na compra de Robux, use o código do tubeteiro com zero no final. Assim você vai estar me apoiando. Valeu, Mythos! Eu sou o Murder. 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 Cadê você, então? Eu sou inocente. Vamos ver se é Murder mesmo. Eu vou. Se alguém ver, a Emily fala onde ela está, porque eu sou o Murder. Eu vou acabar com ela. Eu sou o Murder. Quer ver? Olha só como eu sou o Murder. Eu estou falando que eu sou o Murder. Não é você, gatão. Você... Aqui. Vem carrafinha, Moquito. Vem carrafinha, Moquito. Vai, Moquito. Vai, Moquito. Para de pular. Não falaram, Moquito. Não para de pular também. Atira para cima. Atira para cima. Que raiva. É valença, para dar de pular. Papão, tem certeza que não foi você que abriu a boca enquanto eu estava voando. Não, eu tenho certeza que não fui eu. Porque se você abrisse a boca quando você estava voando, você ia entrar na minha boca e daí ia fazer... Daí ia ser ruim. Você ia morrer em casgado e eu também. Eu ia morrer de Moquito. Mas isso aqui eu posso me esconder em qualquer lugar. Dudu, eu vou te assassinar porque eu sou murder. E aí você vai falar para ele. Mas eu sou murder. Gente, tá bom. Todo mundo é murder. Se para e te discutir. Emily, você sabia que eu estou logo em cima de você? Você está aqui? É mesmo. Como é que você conseguiu subir aí? Eu só espero que você não seja murder. Não, eu não sou murder, não. Quer dizer... Ah, sim. Eu sou assim. Ai, eu confiei em você, Emily. Não, por que você confiei em mim? Eu estava falando desde o começo da partida que eu era murder. É, mas eu pensei que você estava brincando. Brincado, Du. Me deixe em paz, Emily. Não. Por favor, deixa eu conseguir. Preciso matar alguém porque está todo mundo escondido. E você é a única pessoa que eu estou vendo. É, porque eu te disse onde eu estava, senão você não teria me visto. Para de fugir. Não. Eu matei. Onde está você? Eu quero me esconder também. Não quero não. Quero sim. Eu estou desesperado. Cachorro, fica quieto. Eu não estou sem parar. Ah, eu vou sair daqui. Onde que vocês estão? Em lugar nenhum. Gatão, se esconde. Eu quero saber. Aqui, aqui está bom. Gente, eu não encontro vocês. Ainda bem. Não, ainda bem não. Eu preciso encontrar vocês. Não, não precisa. Isso, gatão. Bem aí. Emily, por favor. Por favor. Ali, ali, ali. Ali, ali. Ali, ali. Ali, ali. Ali, ali. Ali, ali. Por que eu deveria confiar em você, Popão? Porque sim. É sério. Por favor. Ali, ali. Vem cá, Popão. Aê. Menos dois. Você tinha apontado para cá, né? Então deixa eu ver. Ai, gatão. Ai, Moquito. Popão, Zucupete. Ai, cachorro. Obrigada, Popão. Ela me pressionou. Você foi muito amigo. Ela te pressionou o quê, seu cavalo? Eu ouvi tudo. Ela pressionou eu. E agora, galera? Eu estou com uma escape mais disfarçada ainda. E meus amigos não fazem a mínima ideia disso. Vai, gatão. Oi. Eu estou com um pouco de medo. Eu ouvi uns negócios estranhos. Parecia o Dudu. Eu também escutei umas coisas estranhas. O que foi? Não. Eu ia tirar. O Pão Pão está descontrolado. O Pão. O Rafa me descobriu. Ó, gente. Nesse modo aqui, nós vamos ter traidores na partida. E qualquer um de nós pode ser traidores. Sim. Deus do céu. Eu não aguento mais morrer, velho. Toda hora o gatão é o primeiro a morrer. Eu não consigo ter uma conversa com ele. Mas quem que está aqui? Oi, Emily. Oxi. Uma lixeira. Falante? Desculpa, desculpa. É você, Dudu. É. Você é uma lixeira. Sim. Tu nada. Eu vou ter que matar o Rafa. Sentindo. O quê? Ah, não. A Emily foi derrotada. Oi, Emily. Cadê você, gatão? Olhe para frente. Eu sou a sua cabeça em cima da placa. É você? Isso aqui? Sim, sou eu. O que aconteceu com você? Eu fiz um pouco de exercício para ficar forte do corpo. E fiz muito exercício com o meu pescoço. E o meu pescoço ficou forte também. Mas chegou o ponto de virar um braço o seu pescoço? É claro, para mostrar os mookies. O meu pescoço agora também faz flexão. Eu não consigo passar na porta. Minha cabeça é muito grande. Mano, eu estou preso no banheiro, velho. Por favor, não... Eu não vi nada. Eu não posso deixar rastros. Eu não posso deixar rastros, Emily. O quê? Eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Ai, não, não. Ah, não. Como que eu acessou? Uma lixeira. Só para que eu acessou uma lixeira ambulante, você não pode tirar. Boa, gatão. Pode? É, galera. É isso aí. Agora eu vou me fingir de morrer. E morreu. Oi, gatão. Está tudo bem aí? O pão pão é o murder. Que murder o quê? Eu não sou o murder, não. Você é o murder, sim. O Dudu está morto. O Dudu está morto. Você é o murder. Xerife, atira no pão pão. Não, não, é eu. Eu digo, não sou eu. Pelo amor de Deus. Atira no pão pão. Não sou eu, não sou eu. Eu não matei a mão. Olha eu aqui, gatão. Olha eu aqui. Ô, louco. Olha que você fez até pose para foto, mas parece eu também. Sou eu? Não, eu sou o elfo do ano. Você não é o elfo do ano. Eu sou o elfo do ano. Não, eu sou o elfo do ano. Eu sou o elfo do ano. Para, eu vou explodir tudo. Não, como assim explodir tudo? Oi, Meli, vem aqui, vem aqui. Olha ali na árvore, bem ali. O quê? Tá vendo ali o corpinho todo caidinho ali do Dudu? Tô vendo. Foi o pão. Não foi o pão pão, foi o moquito. Eu sou o gatinho bananinha. Gatinho bananinha, você tá de volta. Eu voltei para alegrar o dia de vocês, porque sem o gatinho bananinha... Esse lugar não é o mesmo. Que coisa feia. Coisa feia o quê, mano? Você é azul. Você é azul, eu sou feia, é? Sim. Olha essa sua cara aí de azul. É uma banana, fi. Ninguém gosta de amarelo. Mano, todo mundo adora amarelo. Amarelo é a cor principal que todo mundo ama. Galera, comenta aí a cor que vocês amam. Quem gosta da cor azul, vai deixar o like no vídeo. Não, tem que falar da cor amarela, porque o gatão... Ninguém gosta da cor amarelo. Ô, pão! É você! Eu tava achando que era o moquito. Não, eu errei de novo. Acertei. Eu morri. Eu morri, acertei. Ela morreu, acertou, mimiu. Levantou, subiu, deitou. Os dois morreram, tudo bem. Ah, que fofinho. Estamos sempre juntos, tá vendo, pão pão? Ai, que legal. Todo mundo é sobrevivente? Quem que me atirou? Por que você me atirou, gatão? Eu não atirei, não fui eu não, galera. Não fui eu. Então como que eu já tô morto? Eu não sei. Eu acho que você... Ô, Venomão! Ô, meu, meu... Toma. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Ô, gatão, o que que aconteceu com você? O que que é isso? Já era. Eu sou um elfo agora. É, agora você é um elfo. Sim, você é virou do time dos elfos. Por que que você... Você é do meu time. Gente, o que que vocês estão fazendo? Por que que eu tô morrendo toda hora? É o fofinho, é o fofinho. É o fofinho. É o fofinho. Rap, eu te ajudo. Errou. Você é o murder. Errou. Toma, toma. Mais um infectado pro time dos elfos. É, gente, eu sei isso que ele tá funcionando perfeitamente. Só o gatão sabe que eu sou morto de verdade. Quem de vocês matou ele? Eu acho que foi o gatão que matou ele. Mas eu não posso, porque ele morreu. Mas quem matou ele? Faz um segundo, gente. Ai, papão! Hoje, você tá vivo? O que é isso? Pega ele, pega ele, pega ele. É, galera, o disfarce funcionou. Só que eram muitas pessoas contra eu. Então é isso, gente. Valeu, galera. Fica com Deus. Esses foram os disfarces. Bom skin, você acha que foi a melhor de todas? A do moquitinho invisível? A lata de lixo? Ou fingindo estar morto? Comente qual você achou melhor.